Maldade 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 O mundo podia ser outra coisa, a vida podia ser outra coisa Se nós todos podíamos juntar o amor, poder de amor no coração O mundo podia ser outra coisa, a vida podia ser outra coisa Na fogalite Paquete ont, maldade é só, só o país com o consumo Paquete ont, dinamizade, a gera infelicidade Paquete ont, te embuste a de guerra, se não poder criar paz na terra Jorei pensado Conta cheia de malvadeza, se respeito a natureza, teu bem Tanto invento a planeta, tanto e tanto a planeta Sem se jorajar Monopoldo, cambada e distingue nós vida Cada hora ou notícia, cada minuto malícia Os armamentos e conversa, mas banquete e vice-versa E fartura não conta, e miseria não conta Monta pior com o jogo de boca Acabou mandando, calabar, cantar-se de andar Notita viver, voz da ameaça, no flageiro, caturnaça Música 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 Música